Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo, isso mesmo! Só que eu não estou sozinho, eu trouxe comigo o meu amigo Mongo! Oi gente, eu sou o Mongo, estou aqui pescando, gente! É, eu vou dizer para vocês o que aconteceu, bom, nós saímos de casa para nos aventurar no mar, né? Porque nós somos muito fãs de Raft, aquele jogo que a gente passa a noite jogando, e a gente resolveu imitar ele, porém o nosso barco quebrou, porque a gente não sabe muito bem construir barco, e agora a gente está no meio do oceano, no meio do mar! Onde tem um peixe? Sério? Ai, que bom! Então quer dizer que a gente já tem comida, deixa eu ver o peixe! Não é, eu não acho! Ai, que delícia! Nossa, que ótimo! Comer botão! Ai, lá tem um peixinho, ó! Ai, vamos lá pegar ele? Lá, ó! Ai, eu vou pegar! Vem! Sai daí! Vem! Ai, a gente está no meio do oceano! Meu Deus! Você nada mesmo! Ai, meu Deus! É um baiacu! Você tem animação, olha para mim! Vai! Mongo! Drongo! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Essa música que tu iria fazer? Olha isso! Tá vendo? Tô vendo! Eu me animo! Eu sou lindo e maravilhoso! Tá vendo nadando? Tô! Parece um... Olha! Parece um carrapato louco! Meu Deus! Cruz credo! Oi, deixa eu te falar uma coisa! Aqui embaixo! Eu tô vendo! Não, não vai ter essas coisas aqui, não! Eu tô falando que tu parece um tubarão! Com os dentes tudo louco! Ah! Mas é medo! Ah! Ah! Me machucou, bicho! Ele me machucou! Ai, porque se eu morrer, eu vou te matar! Eu volto para puxar teu pé! Olha só, deixa eu te falar! Eu peguei esse peixe aqui, ó! Que também é um baiacuzinho! Mas não sei se eu como ele! Não vou comer, não! Pode comer, tu! Olha! Ai, não é muito bom, não! Eu acho que não é muito bom, não! Eu ainda mando de barriga! Vai, caraca! Vou tomar meu peão! Será que tu não quer fazer uma mágica? Será que tu não quer fazer uma mágica pra ficar de dia? Senhor Deus! Por favor, meu Cristo! Ficar de dia! Que bonita produção! Podia assistir o Pôr do São! Ai, se tira pro dia! Se tira pro dia! Deus! Deixa de dia, pelo amor de Cristo! Sério! Ai, tu sabia que esse mar aqui é um barra que dá direto pras índias? Sério? Aham! Nossa, que legal! Depois eu vou fazer uma coisa mais legal ainda! Vou comer essa maçã! Pronto! Já comi! Deixa de dia, por favor! Eu tentei fazer assim, uma coisa, uma apreciação! Para de me bater que eu não tenho mais comida! Hã? Para de me bater, por gentileza, que eu não tenho mais comida! Obrigado! Gratidão! Olha, eu acho que a gente vai ter que expandir essa ilha porque meio que tá me dando craço A mochila que eu trouxe! Uma mochila! Uma mochila! Calma! Ai! A fogueira queima! Ai, queima! Ela queima! Não sabia! Ui! Tá na... Ficou podre! Ficou podre! Que nojo! Eu não quero comida podre! Não! Senta também! Tá me fazendo pergonal! Acho que eu não tô gostando! É que eu já tinha comido bariagulha! Aí eu achei que tinha comido alguma coisa! Entendi! Cara, mas como é que a gente tá aqui? A gente tem que explorar esse mundo! Eu tô dando uma expandidinha no nosso barco! Tá bom! Mas eu tô tendo um barco abandonado! Como assim um barco abandonado? Muito longe! Onde é que tu tá, mamba? É um... Não! Aí fica difícil! Eu não sei nem pra que lado tu foi! Não! Eu tenho uma ordem! Eu tenho um relógio! Ai, mas eu quero saber! E um mapa de tesouro! Mas onde é que tu tá, meu Deus? Calma! Eu não vou fazer uma mágica! Você vai vir pra cá! E se a gente perder nosso barco? Eu vou ir te buscar! Calma! Tu te vendo, não é longe! Ai, tá te vendo! Eu espero que depois a gente consiga voltar! Tá bom! Vem cá! Ai, legal! Tem um barco! Olha aqui! Tá! Gente, tu tá vindo lá? Eu tô vendo só água! Meu Deus! Vem cá, vem! Tá bom! Me segue! Eu não sei dirigir muito bem, tá? Não! Eu tô... Tá vendo? Nossa! Que que é isso? Eu não sei! É um barco abandonado! Então quer dizer que a gente tem piratas por aqui! Olha, eu não tirei as coisas pra te mostrar! Tá bom! Deixa eu ver! Olha! Tem o mapa do tesouro! Nossa, gente! Olha o que eu encontrei! Ai, que mentiroso! Pô, a gente podia ir lá pro mapa do tesouro, né? Calma, que eu acho que tem mais coisa aqui embaixo! Tem mais coisa aqui embaixo! Mas calma aí! Deixa eu ver aqui! Ai, não consigo respirar! Meu Deus! Caramba! Ciamante aqui embaixo! Ciamante! Esmeralda! Gente, ele tá aqui mesmo! Cara, eu tô emocionado que a gente encontrou... Ô, se a gente já encontrou nesse navio essas riquezas todas, esse barco abandonado, imagina onde tá o mapa de tesouro lá, com um xzinho! Onde tá o tesouro? Cadê? Cadê? Cadê o mapa de tesouro? Não, eu vou ficar com o mapa de tesouro! Deixa eu ver! O que tá ali? O que? O que tem ali? Caramba, tu tá com um olho bom, hein? Só peixinhos! E olha que tu não é muito bom da aviça! Ai, eu achei um lugar meio que abandonado aqui! Ai, gente, que nervoso! A minha pessoa fica presa aqui pra sempre! Deixa eu respirar! Ai, tá ficando com fome já! Ficando com fome! Tá, agora eu vou atrás de encontrar esse tesouro, tá? Vou contigo! Eu não sei se eu sei me localizar muito bem... Mas eu imagino que eu... Ai, um golfinho! Que lindo! Ai! Tem que alguma coisa... Ah, tá no nosso barco! Ai, meu Deus! Será que eu sei pra onde é o mapa do tesouro? Ai, que lindo o golfinho tá me seguindo! Coisa fofa de outro mundo! Lindezo de minha vida! Lindezo! Eu acho que ele vai me levar pro tesouro! Vai logo! Meu Deus, um cardume! Ai, ele vai comer todos os peixes! Será? Eu vou aqui por baixo! Eu vou aqui por baixo que eu quero ver se tem alguma coisa! Ai, ele tá fazendo fio! Ami, eu não sei olhar o mapa de tesouro! Ai, meu Deus! Que burro do que se faz, cara! Eu tô achando que o tesouro tá escondido pra lá! Quer dar uma procurada? Cadê? Me dá! Ó, vem cá! Eu penso... Penso eu... Que o tesouro deve estar por ali! Perto do barco! Ó! Cadê? É que a gente tá bem longe, né? Eu acho que deve estar perto do barco, certeza! Eu acho que o tesouro... Eu vou tacar aqui! Eu acho que o tesouro pode estar aqui, ó! Será? Tô ouvindo! Ô, eu abri o mapa! Eu abri um mapa que eu tinha aqui pra ajudar a gente! Certeza que o tesouro tá aqui! Me dá aqui esse mapa! Tartaruga! Tartaruga! Ai, meu Deus! Que lililica! Deixa eu ver! Lica! Ela tá... Ela tava engalhada, gente! Oi, meu amor! Tudo bom? A gente já encontrou o nosso tesouro! A gente já encontrou o nosso tesouro! As tartarugas! Tá aqui em tartaruga! Me dá aqui esse mapa! Tá! Gente, eu acho que a gente tá com um pouco de problema! Se vocês têm dicas de como a gente pode encontrar esse tesouro, eu agradeço você! Aqui, ó, assim... Ah, tem alguma coisa aqui, ó! Acho meio complicado! Tem cavalos? Pra gente encontrar, sabe? É meio difícil! É, se não for de cavalos! Pelo menos a gente já encontrou uma ilha, a gente não tá mais tão perdido em alto mar, né? Já encontramos um tesouro, só não sabemos onde ele está, enterrado! Encontramos um golfinho, tartaruga, peixe louco, tudo que há de novo! Coelhos, mais bom, cavalos! Amém, eu gostei uma coisa! Ai, meu Deus, o quê? Olha, tem que saber! Que é uma torre? Eu tô chegando, já! É tipo uma torre! Uma torre? Cheio de bruxa, sei lá, de bicho! Gente! A nossa nova moradia! Amigo, mas tem aquele bicho aqui, esses bichos aqui eu não conheço! A gente tá invadindo tudo, né? Amigo, eles tão meio que tentando atirar em mim, eu acho! Ai, meu Deus! Sou apenas um plebe, eu! Ai, que nojo! Eu espero que esteja uma coisa muito boa lá em cima, né? Não, não tem! Ai, isso é cenoura! Meu Deus, o portão quebrado ali, ó! Caraca! Ai! Ai, esse bicho é muito raivoso! Raiva, você é um baú! Ai, a mim me dá! Toma, toma! Que legal, gente! Ai, meu Deus! Caraca! Me atiraram! Vou morrer! Gente, não tô nem no problema! Então, esse vídeo vai ficar um buraco aqui, vou escapar desse lugar, a nossa busca pelo tesouro continua. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e se querem mais aventuras, me dizem! Então, agora eu vou voltar lá pra nossa ilha! Um beijo, um queijo e tchau, tchau! Fui! Like, se inscreva! Tchau, meus amores!